Você saiu da casa, eu perguntei pra você, você teve que fazer uma terapia, você teve que conversar consigo um pouquinho, você teve que parar um pouquinho no canto pra olhar pro mundo, que deve ter sido muito legal, como eu disse, mas muito assustador por um outro lado, no melhor dos sentidos. Muito assustador, gente! Muito! E assim, eu já fazia terapia antes, quando eu saí, aí tive que fazer um intensivão mesmo, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. A primeira coisa é que eu não entendia porque as pessoas me amavam tanto, se elas não me conheciam. Aí eu tive que fazer várias sessões pra entender que elas me conheciam sim, e que elas, acho que elas sabiam melhor do que eu quem era eu. Às vezes elas sabem tudo que eu gosto de comer, que eu não gosto, tudo elas sabem. E aí eu consegui aceitar e receber esse amor. Por quê? É difícil até você receber esse carinho, esse amor, porque você não tava acostumado com isso, dessa forma assim tão grandiosa e tão intensa, né? Eu recebi três carros de som, eu ganhei duas ou três estrelas no céu, Ataviana. Eu tenho estrelas no céu. Como assim? Com o meu nome. Peraí, explica de novo. Tatuagem. Nossa mãe, você teve tatuagem? Deixa eu entender duas estrelas no céu, brother, porque essa foi muito... Essa eu tô viajando, brother. Como assim duas estrelas no céu? É do dia que eu entrei no programa, aí eles sabiam a data e o horário e compraram uma estrela no céu com o meu nome, Gisele Bicari. Que coisa? Foram três que tem chips diferentes, são clubes diferentes, né? Dentro do fandom tem os chips, assim. Tip é de gostar de duas... Ah, eu sou fã da Gisele e da Marcela, Gisela, sou fã da Gisele e da Rafa, Girafa, sou fã da Gisele e da Rafa e da Manu, Giranu, tem Gisele e Thelminha, de Thelma, tem os Youngers, de Ives, são fã clubes, tipo, conjuntos, sabe? Que eu amo as duas pessoas. Sim.